Fala aí galera, beleza? Quem vos fala é o Riken e tamo aqui de volta pra mais um vídeo, mais um teste no canal E galera, é o seguinte, o game que nós vamos testar nesse vídeo é o Predator Hunting Grounds O jogo aí de caça do Predador, estilão Dead by Daylight, onde tem uma equipe com 4 jogadores Tem que concluir algumas missões e tem o Predador caçando essa equipe É um jogo bem divertido, mas infelizmente não é um jogo muito bem otimizado, como vocês vão ver nesse vídeo Beleza, nós vamos testar nos seguintes presets, deixa eu abrir aqui as configurações gráficas pra mostrar pra vocês O game tem esse preset de cenas, mas é um preset muito pesado e inviável Se eu colocar tudo aqui no cenas, o jogo fica a 23 FPS nessa casa, então sem chance de jogar nesse último preset Nós vamos partir então do épico, com tudo no épico, e aí nós vamos passar por todos os outros presets Vamos pro preset alto, média e baixo, beleza? E aí depois, no final, eu vou colocar no preset épico também, travado a 30 FPS, certo? Esses outros presets nós vamos testar todos sem limite de FPS Mas vocês vão ver que é bem difícil de conseguir 60 FPS o tempo todo no Predator Hunting Grounds Com uma qualidade gráfica bacana O jogo no low começa a ficar bem feio E começa não, fica bem feio, porque daí não tem mais pra onde ir Principalmente se você diminuir as sombras no low, fica bem esquisito Perde toda aquela atmosfera da floresta Mas fazer o que? Paciência, não tem o que a gente fazer, é um jogo que é mal otimizado Beleza, então eu vou buscar aqui pela primeira partida, no preset épico E assim que eu achar, eu volto com o vídeo Bom galera, vamos lá então, estamos aqui com o primeiro game Vou mostrar aqui pra vocês o preset, que nós estamos aqui no épico Ó, tudo no épico, com taxa de quadros limitado E Full HD, tela cheia, sincronização vertical desligada, beleza? Deixa eu ligar aqui então o FPS, o MSM After Banner Resetar aqui a média, né? Beleza Ó, vocês estão vendo aí que o desempenho no épico fica meio zoado, né? 40 FPS nessa faixa aí Eita, ó, alguns stunts, trins rolando Infelizmente o Predator Hunting Ground não é um game muito bem Vamos, filho Não é um game muito bem otimizado, né? A galera correndo ali, ó, fazendo NPCs Não é muito bem otimizado, então É uma pena porque o jogo é bem divertido Bem da hora a ideia em si, né? Eu gosto do Predador Temática dele E aqui na RX 580 Pelo menos ela não se sai muito bem, não Nesse preset Eita, o Predador já tá aqui Os caras já estavam tretando com o Predador aqui, é isso? Olha, ele tá aqui por perto Tô ouvindo Tô ouvindo o barulho dele Então ele deve tá aqui Olha ali Ah não Achei que era, mas não era Dá pra automático na arma aqui É, esse jogo aqui Além de a gente se preocupar com os NPCs, né? E concluir as missões que a gente tem como equipe A gente tem que tomar cuidado com o Predador também, né? Que ele vai tá caçando a gente Ele deve tá por aqui, em cima de alguma árvore Que eu tô ouvindo o barulho dele, hein? Eita, pega! Tomei um tirão de... Um tirão de arco Puxa o escopeta Ih, ele tá ca... Kaiskindo Samurai ainda Tá correndo pra cá Ai Correu embora ali, ó Aí ali, ó Toma Boa É, ó A gente não chega acima De 50 FPS É bem difícil, né? Muito menos próximo de 60 Então, esse preset aqui O épico Agora a gente chegou, né? São poucos momentos Mas a gente chega Esse preset aqui Eu recomendo jogar com um FPS travado a 30 Se você quer jogar com os gráficos todos No preset máximo, né? O Sennaz lá Ele tá lá, mas sinceramente não tem diferença Muita diferença pro épico, não E ele pesa muito Então, eu considero o preset máximo do game Como sendo o épico Bom, pessoal Tamo aqui com mais um game, então Dessa vez no preset alto Deixa eu mostrar aqui pra vocês Gráficos Alto Beleza? Bora lá, então Deixa eu ver aqui o... O FPS... É... Não sei porque eu tô com o FPS monitor na cabeça Com o MC After Banner, né? Beleza Vocês verem que mesmo no preset alto, ó A taxa não fica muito bacana, não, cara Tem hora que eu sobe pra 60 Pelo menos no alto a gente consegue chegar a 60, né? Mas... É... Também tem suas quedas aí pra 38, 40 Quando a gente tá em um ambiente muito... Carregado de coisa Ó, subimos pra 90 Olhando pro chão Ó, na cabeça Fazer as coisas tudo no silêncio, né? Porque senão o predador sabe onde a gente tá E aí complica Pula aqui Pegar esse dinheiro aqui Mais um dinheirito aqui Pula pra cá Vamos chegar ali junto, tá, galera? Porque é importante ficar junto Nesse game aqui Porque se o predador aparecer Complica, né? Se a gente não tiver junto Ele mata a gente facinho Ó, 42 FPS Agora subimos um pouco pra 54 60 É, o Predator Hunting Grounds Infelizmente ele não é um jogo Como eu falei Já não é um jogo bem otimizado Então ele fica Variando bastante desse jeito É, uma hora ele pega 60 Outra hora ele baixa pra 40 E fica variando isso aí Você tem que desativar o O MC Afterbanner e jogar, cara Senão você vai ficar Só olhando o FPS Olha aí Ai O predador já tá mirando a gente Olha aqui, ó Ih, vai vir atrás de mim Bloqueei 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 de novo Ah, não deu Pô, o cara já me arrancou a cabeça logo Bom, galera Mais um game Agora no preset médio Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Beleza? Vou ativar aqui o O MSI Vamos seguir A galera já foi na frente Eu tava aqui mostrando o gráfico pra vocês A galera já meteu o pé Vamos seguir Ó, no preset médio A gente tem uma taxa de quadros Mais agradável, né? 60 FPS Ainda assim É difícil manter 60 FPS O tempo todo A galera tá pra cá Eu vou correr junto com eles lá O que é uma pena, né? Porque É, a gente sabe que no O O poder da RX 580 Não tá sendo refletido aqui, né? É o jogo que é mal otimizado mesmo Uma pena Jogo bem divertido Tem uma proposta interessante Vou chegar junto da galera aqui, ó Ó Quando a gente chegar a uma parte Que tem mais prédios e tal Que tem o O fervo tá acontecendo A gente já cai ali pra 49 50 FPS Galera aí Deixa eu pegar um Eita Deixa eu pegar um dinheirito Ai, cara Vou pegar o dinheiro aqui Boa Tem aqui Kit médico Kit médico se precisar Tem ali Então, ó Mas no preset match a gente já fica com uma taxa mais agradável, né? Só que Só que a gente vai piorando cada vez mais, né? O gráfico do jogo Os caras deviam lançar um patch de atualização pra poder corrigir isso aqui, cara Porque tá extremamente mal otimizado Vamos completar o objetivo, né? Pronto Vou puxar a escopeta aqui A escopeta é uma só Boa Tô jogando com outro loadout agora, galera Usando um rifle aqui de Precisão E esse aqui tem blindagem Esse aqui é bravo Matou? Já era? Beleza Chega lá junto com a galera O objetivo tá pra lá mesmo, né? Beleza Bom, galera Estamos aqui com mais um jogo Agora no preset Baixo O preset mínimo do jogo Vamos ativar aqui O O Nosso querido MC Afterburner Beleza, ó No preset médio a gente consegue Ficar acima de 60 fps Pelo menos aqui nessa parte, né? Mas olha como fica feio O jogo, cara Sem sombra nenhuma A floresta fica clara, clara Olha que zoado Ah, beleza Chegamos aqui perto, ó Até No preset Mais baixo Quando a gente chega aqui Numa base de acampamento Alguma coisa assim Que tem mais inimigos, né? Mais Tem NPCs e tal Eita Ajudar o camarada lá Droga, matou o cara aqui Não deu tempo de ajudar Ainda assim No preset mínimo A gente tem umas quedas Pra casa dos 50 fps Por aí, né? Olha só Como fica feio a selva, cara Bom, pessoal Estamos aqui pra mais um game Dessa vez testando no preset Com os gráficos Todos no épico Com exceção da sombra E a distância de visão Que são os gráficos São os filtros mais pesados Aqui do game E dessa vez Travado a 30 fps Que é A qualidade gráfica O preset Que eu recomendo Que vocês joguem Tá? Porque é o preset que Como vocês viram Não adianta querer Tentar jogar 100 fps Nesse game Porque Não Simplesmente não rola Porque o jogo é mal Otimizado demais Então compensa você jogar Com o gráfico Mais bonito E travado a 30 fps Porque aí você tem Uma fluidez melhor No jogo Vamos ajudar a galera Aqui Boa Eu não quero trocar Não Fica com a arma Que eu tô mesmo Vocês podem ver Que fica bem Mais estável Travando a 30 fps Travei lá pelo Riva Turner Sempre recomendo Vocês travarem pelo Riva Turner Porque as vezes O V-Sync Do game Travar pelo game Não fica muito estável Mesmo ele estando Fixo Uma taxa de quadros Ali O jogo fica oscilando Bastante O frame time Digo E pelo Riva Turner Não Você tá vendo ali Tá lisinho Alguns momentos Abaixo para 29 Mas a maioria Do tempo Fica lisinho O frame time Pa, munição Vou marcar aqui Eu não vou pegar agora Porque vai vir uma galera Aqui ainda Então Tem que destruir aqui Ah, não é aqui Que tem que destruir Aqui Aí, boa Deve ter um NPC aqui Boa Vou já desativar Esse alarme aqui Antes que alguém Venha aí Beleza Ó, até no meio Da selva Galera O FPS Mantém estável A 30 Então É muito melhor Você jogar A 30 Travado assim Com o frame time Liso Do que você Ficar tentando Chegar a 60 FPS Que você não vai conseguir Mesmo no preset Mais baixo Do game E sofrendo Com aquelas oscilações Porque aquelas oscilações De FPS São bem chatas E acabam com a experiência Do jogo Então Recomendo Jogue com esse preset Travado a 30 FPS E fique Sossegado Bom galera Então A minha conclusão É essa Recomendo que você Jogue nesse preset Infelizmente O jogo está Bem mal otimizado Não tem como Chegar a 60 FPS Com a 580 Nesse jogo Aqui Uma configuração Viável Então Joguem com esse preset Aqui Desliguem o MSI Afterburn Para jogar E Sejam felizes Galera Beleza Eu espero que vocês Tenham gostado De mais esse vídeo De teste Ficou um pouco longo Porque eu precisava Mostrar todos os presets Para vocês Para vocês verem Que o jogo Realmente é mal otimizado Então É Por isso que ficou Um pouquinho mais longo Tá Mas fiquem então Agora com o finalzinho Da partida Até a próxima Valeu E Falou E